Oi gente, tudo bem? Já tava com saudade. Trouxe pra vocês nesse vídeo vazinhos, uma ideia de vazinhos, né? De planta em formato de xícara que fica a coisa mais linda, tá? Fica parecendo realmente o resultado final, aquelas xícaras de porcelanato, fica fofo, tá? Vou mostrar o passo a passo e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho, em algumas partes eu vou explicar o que eu achar bem importante pra vocês, aquele pulo do gato que é bem importante, tá bom? Então, se você não gosta de vídeo conversante, baixa aí o volume, tem a opção também aqui de acelerar um pouco mais, tá bom? Fique aí à vontade. Mas se você gosta de vídeo mais explicadinho, é por aqui mesmo. Você viu aí no comecinho que eu já marquei com a canetinha, né? Essa tirinha que vai servir como alcinha, a alça lá da minha xícara, tá? Eu vou começar ali pela marcação, a marcação natural da garrafa, né? Na parte de cima desse biquinho, tá? Aí a tirinha eu vou deixar, tá bom? Que vai ser a minha alça e aí eu vou cortar mais ou menos um dedinho, um dedinho e meio, aí do biquinho, tá? É só acompanhar direitinho que você vai entender. Logo em seguida, eu vou fazer uma marcação, aí na parte de baixo, também com o dedinho acima, ó. E vou fazer um cortezinho da largura dessa alcinha aí. É onde eu vou encaixar, tá bom? Não vou precisar de cola nesse passo aqui, por isso é muito simples, muito rápido. Eu encaixei, a pontinha que tiver dentro, eu vou dobrar. Apenas isso. Com a amassadinha, pronto. Fixou. Pra gente fazer o pratinho, a gente vai usar a parte de baixo da garrafa. Tem essa marcação natural que eu mostrei, então com um dedinho e meio, abaixo da marcação, é onde você vai cortar. Você pode usar um objeto que tem a altura que você quer, né? Como eu tô mostrando aí, eu usei essa caixinha. Vai ficar bem retinho pra você cortar, tá bom? Fica mais fácil. E agora eu vou refilar, né? Como eu fiz na outra, refilar a boquinha, deixar bem retinho, pra ficar mais bonitinho. Bom, a nossa peça. Eu usei aí um primer, que eu mesma fiz usando gesso em pó. É muito simples de fazer. Se vocês quiserem essa receita, bom? Se deixem aqui no comentário. Deixem no comentário que depois eu trago pra vocês, tá? Vou dar duas de mão, espero secar. E aí venho com a tinta da cor da minha preferência. Aqui, nessa, eu vou usar o branco. Posso usar a esponjinha, como eu mostrei pra vocês, a esponjinha de louça. Mas posso usar o pincel também. Esperei secar, agora eu vou fazer o desenho que eu quero, usando aí um lápis. E depois eu venho pintando. Bem simples mesmo. As tintas que eu estou usando, é tinta para artesanato, tá bom? Pode ser de qualquer marca. Eu não vou falar marca aqui, pra não limitar vocês de comprarem, tá bom? Então, você chegou numa lojinha, numa papelaria, e pede tinta para artesanato. E aí vão te mostrar as opções. Você vai comprar de acordo com o seu bolso, tá bom? Tinta para artesanato da cor da preferência. Aqui no fundo, você pode pintar por completo, né? Ou pode fazer detalhes, como eu tô fazendo aí. Tô pintando apenas esses vãozinhos, né? Pra deixar um detalhezinho, fica parecendo uma florzinha, né? Pétalazinhas de flor. Vou usar, nesse modelo aqui de xícara, esse carimbinho que eu mesma fiz. Muito simples, gente. Muito simples. Eu usei esse furador, pra fazer as bolinhas. E aí, dupliquei as bolinhas, fui colando em cima da outra, ó. O meu mostro. E aí, fui formando a pétala, né? Fiz cinco pétalazinhas. Colei ponto, né? Numa tampinha de amaciante. Bem fácil. Mas se você não entendeu aqui, nessa explicação, deixa no comentário que eu faço um vídeo bem rapidinho explicando, com mais detalhes, esse carimbo. Lá no meu Instagram também eu vou deixar. O endereço tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha que simples, ó. Eu uso a esponjinha, você pode usar o pincel, pra tirar bem o excesso, pra não deixar muita tinta. E aí você vem e carimba e fica perfeitinho. Olha que coisa linda essas flores, gente. Fica muito perfeito. Então, você não precisa ser profissional na pintura, tá bom? Faça esse carimbinho aí, que dá super certo, tá? Agora eu vou fazer as folhas, que também não precisa ser profissional pra pintar, tá bom, gente? Olha como é fácil. Eu usei aí um pincelzinho amassadinho, né? Um pincelzinho chanfradinho, ó. Mela um pouquinho a pontinha, ó. E... Coloco em cima, arrasto e pronto. Tá feita a folhazinha, né, ó. Olha como é rapidinho e prático, gente. Você não precisa ter habilidade para pintura. Porque aqui é muito, muito simples. Ó, coloquei o pincelzinho lá, ó. E arrastei. Põe a pontinha do pincel. E arrasto pra baixo. Pronto. Tá feita a folha. Olha que fácil, né? Agora eu vou fazer alguns detalhes em dourado. Que eu vi muitas fotos de xícaras de porcelanato. E a maioria delas tem detalhes em dourado. Que deixa o trabalho ainda mais bonito, sofisticado, né? Então, eu resolvi fazer aqui também. Vou contornar esse desenho que eu fiz aqui em dourado, bom? Também o dourado é tinta para artesanato. É muito fácil de encontrar, tá bom, gente? Qualquer papelaria. Essas papelarias maiores geralmente tem mais opção, tá? Vou contornar esse desenho. E também vou contornar a borda, né, da minha xícara. E a alcinha também. Vou contornar a alcinha da minha xícara, ó. Pra ficar tudo combinadinho. Trouxe pra vocês um outro modelinho de pintura. Esse eu já fiz verdinho. Pra mostrar como é simples de fazer. Usando o pincelzinho chanfrado. Vou fazer folhas. De maneira muito simples, ó. Coloquei a pontinha do pincel. Encostei. Eu dou uma leve apertadinha e arrasto. Tá feitas as folhinhas. E aqui eu vou usar, ó, a parte de trás lá do pincel. Pra fazer esses pinguinhos imitando frutinhas. Em dourado. Pra ficar tudo combinadinho. Então, eu tô mostrando pra vocês pinturas simples. Que qualquer um de vocês pode fazer, tá bom? Qualquer um, qualquer pessoa pode fazer. Muito simples, gente. Então, são pinturas simples. Você não precisa ser super habilidoso, não. E com ferramentas simples também. Pode ser a ponta de uma caneta. Tá bom? Fazer esses pinguinhos. Nesse eu fiz. Que é o ainda mais fácil. Foi o que eu achei mais fácil. Pintei na cor que eu queria. Azulzinho. E eu peguei aí uma escova de dente. Fui sujando de tinta. E fui espirrando. Com o dedo mesmo, ó. Como eu mostrei aí, tá? Espirrei o azul, mais escuro. E depois o dourado. Ficou fofo, né? Parece um granitozinho. Agora, vamos aqui pra o fundinho. Aqui tem alguns detalhes. Um pulo do gato. Muito importante. Você vai fazer cinco furinhos bem no meio. Bem no centro. Não espalha muito esses buraquinhos, não. Deixa bem no meio mesmo, tá? A gente vai colar a xícara. Bota pouquinha cola aqui inicialmente. Só pra fixar. Primeiro. Aí espera secar. Bom? Depois eu venho reforçando, ó. Colocando um pouco mais de cola. Juntando a parte de cima com a parte de baixo. Olha aí. Deixa secar. Ó, tá vendo? Fica bem mais grossinho. Quantidade de cola. Vou fazer esses furinhos aqui que é muito importante. Vou mostrar no finalzinho também. Por quê? Tá? Agora vem o pulo do gato. Que é o que vai manter a sua peça fixa. É fixa, né? A sua peça não vai... Ela não vai soltar. Vai passar aí um tempão. Ela vai ficar muito forte, ó. Você vai fazer um buraquinho. Um outro furinho. E vai atravessar a cola. Tá vendo? Eu vou mostrar ali mais devagarzinho. A câmera vai pegar. Olha lá. Ela vai sair. A cola vai sair... Ali em cima, ó. A parte de dentro da xícara. Tá vendo? Não precisa ser muito. Bastou atravessar. Atravessou a cola. Pronto. Agora espera secar. E ela vai ficar parecendo como se fosse parafusos. Que eu coloquei só aqui em cola, né? Eu vou fazer quatro vezes isso. Tá bom? Quatro vezes. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, na verdade. Eu fiz esses cinco furos usando como referência esses córregosinhos, ó. Né? Da própria garrafa. É a minha direção. É a direção dos buraquinhos que eu usei. Você pode fazer nesses cinco lugares. Colocar a cola atravessando para sair do outro lado. Espera secar. Pronto. Gente, fixa. Fixa mesmo. Tá bom? Não vai soltar. Ó. Vou mostrar mais uma vez, ó. Minha referência é esses córregosinhos aí. Que foi onde eu pintei de rosa. Né? Fiz o primeiro. Você faz assim. Um por vez, tá? Fica mais fácil, ó lá. Atravessei a cola. Espero secar. Bota um pouquinho aí fora também. Pronto. Depois secar. Fica parecendo como se eu tivesse colocado parafusinhos aí. Pra prender a minha peça. É esse detalhe que vai deixar o meu trabalho na certeza de que não vai descolar de jeito nenhum. E essas peças vão ficar no sol. Uma boa. Não tem problema, tá? Mas eu indico que deixe pelo menos metade do dia no sol. Coloque num lugarzinho aqui. Na parte da manhã pega sol. E na parte da tarde fica na sombra. Pra gente não ter problema aí por conta da cola quente. Tá bom? Mas fica super resistente, gente. Vou ajeitando. Caso a cola tente descer lá pros buraquinhos do meio. Porque eu não posso cobrir ele. Eu puxo um pouquinho aí com o paletinho. Agora eu vou envernizar tudo. Que esse detalhe do verniz é importante pra que a minha tinta não saia. E não sai mesmo, gente. Eu tô com peças aqui há mais de ano. Que eu fiz aqui no canal. E tá aqui no jardim da minha sogra. E realmente a tinta tá intacta. Perfeita. E fica no sol, gente. Essa peça fica mesmo no sol. Então planta aí o que você quiser. Tá bom? Eu vou botar cactus. Eu fiz um suporte muito fofo usando esses fitiozinhos. Pode ser barbante. Tá bom? E aí eu vou prender nessas calhazinhas aqui do telhado. E vou usar uma telha. A maioria da gente tem uma telhazinha sobrando aí no fundo do quintal, né? Tá bom? Só isso. E agora eu vou colocar os meus vasinhos fofos, lindos. Muito fofo. Eu amei essa arte. É uma graça no seu jardim. Tá? Quero mostrar pra vocês esse detalhe importante, ó. Aqui deu uma chuva logo depois que eu fiz esse vídeo. Tá? E olha só. A água não acumulou na pet. Que essa é a ideia. A ideia acumulou na telha, mas não na pet. Se eu não tivesse feito esses buraquinhos na pet aí, ia encher de água e seria mais difícil de tirar, né? Do nosso vasinho. Mas como a acumulação na telha é só virar, ó, que cai a água. Dá uma inclinadinha aí na telha que já cai. Ou você pode colocar areia antes de botar os vasinhos. Põe um pouquinho de areia. Areia pronto. Né? Aí nós não vamos ter problema nenhum com a dengue. Tá bom? Que é o que a gente... É a nossa preocupação principal. Certo? Vou mostrar pra vocês também, ó. É uma arte que eu fiz há quase dois anos. E olha essa pintura, gente. Olha essa pintura. Tá perfeita. Não tá manchada. Nem descascando nada, porque tá invernizada. Tá bom? Tá fixa as asinhas. Caiu só aquela tampinha. Né? Tinha uma tampinha aí no lugar dessa cola quente que caiu. Né? Mas... Todo o trabalho no geral tá lindo. Tá bom? Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilhem. Tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!